Preciso ou não preciso fazer a avaliação de benzeno para fumos de asfalto? Você tem essa dúvida? Acompanhe esse vídeo até o final. Por que muita gente pergunta se tem ou não que fazer a avaliação de benzeno nos fumos de asfalto? Porque é o seguinte, na hora que as pessoas leem asfalto, bitumen, fumos, fração solúvel em benzeno, facente, ferrou, agora tem medo nesse negócio, lascou, 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 lascou. Deixa eu te mostrar isso na prática, eu vou te mostrar uma versão da CGH aqui comprada, eu tenho ali em PDF, mas eu sou membro da CGH, etc, eu tenho aqui uma versão da CGH que eu comprei. Então está aqui ó, asfalto, bitumen, fumos, es, como fração solúvel em benzeno. Exe Maria! Então é daqui que surge essa dúvida. Mas vamos trabalhar em cima dessa questão para você não ter mais esse problema. O que acontece? Quando a gente está falando dos fumos do asfalto, eu estou falando daquele piche, daquele material grudento que é utilizado ali para, junto com o cascalho, junto com os outros materiais que são utilizados para fazer o asfalto. Quando eu pego esse material, eu aqueço, ele vai aquecer, esse material vai vaporizar, ao vaporizar ele vai formar pequenas partículas sólidas presentes no ar, que são os funos do asfalto. Isso acontece por quê? O asfalto é um derivado do petróleo. Sim, um derivado do petróleo sólido. Ou seja, quando o petróleo chega na refinaria e ele é destilado, quando ele é colocado na torre de destilação, para ser destilado, o petróleo vai quebrando em várias e várias frações. Sai o gás lá em cima, vai saindo as náftas, aí vem, por exemplo, gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, e vem descendo até chegar nos assaltinhos, que são os materiais de asfalto, que já são materiais sólidos, é a fração mais pesada do petróleo. E aí a gente já liberou um tanto de coisa, que já foi saindo ali. Então é um material sólido. Tanto é que na hora de aplicar esse material, ele precisa ser aquecido. E como todo material sólido que é aquecido, ele vira um líquido, esse líquido continua aquecendo e ele vai evaporando. Só que ao evaporar, ele encontra uma temperatura menor no ar. Ao encontrar essa temperatura menor no ar, ele vai virar um sólido. E ao virar esse sólido, ele vai gerar o fumo. É isso que é fumo. O fumo é um material sólido disperso no ar, proveniente de um aquecimento de um material sólido que ele liquefaz, evapora e depois solidifica no ar novamente. Então, isso a gente está falando do assalto. E como que é feita essa análise? E por que tem esse negócio do benzeno? Então, quando você abre uma análise e fala assim, olha, asfalto, fração solúvel em benzeno, que é o seguinte, quando você coletar essa amostra, utilizando um cassete, por exemplo, é utilizado um cassete para a coleta dessa amostra, esse material sólido vai ficar preso nesse filtro. E nós, no laboratório, aqui na Analytics, por exemplo, que é o meu laboratório, a gente vai pegar esse filtro e vai dissolver esse material em benzeno. Pois é, o risco do benzeno não está no caboclo que está exposto lá, mexendo com o asfalto. Sobrou para a gente no laboratório. Olha para você ver que ponto chegamos. Mas por que disso? É porque durante a exposição desse trabalhador, eu vou ter vários materiais sólidos. Dali, desde da areia, cascalho, brita, o material sólido que está gerando durante a pavimentação vai ser coletado junto ali no filtro. Só que para eu fazer a análise, eu tenho que separar esse material sólido. Então, eu quero saber só o quê. Eu já testei, eu não, mas a agência que fez o método já testou e viu que, olha, o asfalto, o bitume, esses fundos são muito bons solúveis em benzeno. Então, o benzeno é um solvente muito bom para eles. No meio dessa porcariada toda, eu vou conseguir fazer a extração do asfalto utilizando o benzeno como solvente. Então, nós utilizamos o benzeno, extrai o asfalto. E aí, o que a gente faz no laboratório? A gente pesa esse filtro antes, a gente tem a massa dele e pesa ele depois. Essa diferença de massa negativa, ou seja, esse filtro extraído depois que passa o benzeno vai pesar menos, é a quantidade de asfalto que a gente vai ter. É específico para falar que é só asfalto? Não, não é. Mas se você tem um bom reconhecimento de risco, se você sabe reconhecer risco, como, por exemplo, os meus alunos do método da Galpassa de agentes químicos, se você sabe fazer isso, então, quando você extraiu esse agente, vai sair basicamente o asfalto. E vai ficar as outras coisas que não são solúveis em benzeno, que ainda não é método da gente estudar agora. É isso daí que você tem que parar e pensar. Beleza, não tem benzeno nessa amostra. E sim, asfalto e o laboratório, ao receber essa amostra, extraiu esse asfalto, faz um procedimento de extração utilizando o benzeno como solvente. Ficou claro até aqui? Ficou tranquilo? Isso é o mais importante. E aquela outra pergunta que eu fiz, fungos de asfalto é cancerígeno ou não é? E agora? Mas antes disso, eu tenho que te pedir, encarecidamente, para você deixar o seu like aqui para mim, deixa, clica nesse botãozinho, deixa seu like aqui para mim, clica nesse coraçãozinho aqui, também, dependendo da rede social que você está, e se inscreva no nosso canal de YouTube, porque isso é importante para mim, esse vídeo com isso vai atingir mais pessoas, e também eu vou ficar mega motivado de saber que você está gostando desse conteúdo que eu estou gerando. Você já parou para pensar nessa bagunça que vira essa questão do fungo de asfalto? É cancerígeno ou não? Eu vou te responder isso da maneira mais simples possível. Como que a gente faz isso? Por exemplo, olhando na nossa ACGH. Está aqui, ó. Então, vai lá. Asfalto é A4. A4 é a carcinogenicidade. A4 não é carcinogênio comprovado. E olha a base do TLV. A base do TLV não fala em câncer. Você está com dificuldade de entender isso? O que é U-R-T-I-R-R-A4-B-I-P? Uma coisa difícil? Calma. Tem um jeito de você entender isso super fácil. Eu vou te mostrar como é que é. Que é o H-A-Fácil Web. Veja só como é simples você ver essas questões no H-A-Fácil Web. Olha só como a nossa legislação é confusa. Se você vir e digitar aqui, asfalto. Você tem o primeiro caso, asfalto. Que é o caso que está na própria ACGH. Está aqui, ó. Então, ele está lá. Que é asfalto, betume. Ele está na nossa ACGH. Está na NR15. Está na tabela 24 da social. Ele está no decreto 348, anexo 4. E a gente também tem esse outro caso aqui. Que também está na Linash. Olha que bagunça. Aí ele não está na ACGH. Não está na NR15 e tudo mais. Aí o que a gente tem que analisar? Vamos analisar aqui a parte de insalubridade. O asfalto, o betume. Como que a gente vai definir aqui. De acordo com essas atividades. Então, seria destilação de alcatrão de ulha. Não. Destilação de petróleo. Se for na atividade de destilação de petróleo. Está ali. Manipulação de alcatrão, greu, betume. Opa, se for óleos minerais. Pode ser uma das atividades. Está aqui. Então, ele vai te dar essa atividade. Esse caso aqui, ele não está bem definido. E eu vou te mostrar o porquê. Que ele, inclusive, não está classificado. Se a gente vem na CGH. Que eu queria te mostrar de maneira mais fácil de você entender. O que estava escrito lá. A gente tem aqui, ó. O asfalto, o betume. Especificação. Inflação inalável. Limite meio miligramo por metro cúbico. Então, olha aqui. A4. O que quer dizer A4? A gente não classificava como carcinogênico para os humanos. O que era o BIP que estava lá? Composto com índices biológicos de exposição para hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Que pode ter. Qual que é a base do PLV? Ou seja, as doenças que pode causar. Não tem câncer. Olha só. Irritação do trato respiratório superior. Irritação nos olhos. Mas olha só o tanto que a nossa legislação, às vezes, ela é complicada. E por que a gente tem essa classificação? E a importância da gente ter aqui a Galface Web. A inteligência que a gente já faz isso para você dentro da Galface Web. Se você buscar esses CAS na Asia, que é a European Chemical Agency, a agência europeia de agentes químicos, olha o que você coloca. O CAS 6474-561, ele não fala que asfalto são resíduos do petróleo da destilação a vácuo. Olha só. São compostos com mais de 34 carbonos. Mas se a gente olhar o CAS do asfalto, olha aqui. Tem o asfalto. E são compostos com em torno de 25 átomos de carbono. Então, o que eu quero te mostrar com isso é que, às vezes, vocês não são obrigados a saber química, aprofundar, entender isso detalhadamente. E a nossa legislação nos pega, porque eles colocam essas questões que avacalham. Então, por que esse agente não está na CGH? Porque isso não é asfalto, não é betume. O betume está aqui em cima. Então, por mais que esteja esse número aqui, de onde surgiu isso? Na lista de linaxe, para você ver. Isso aqui surgiu basicamente da linaxe, que é o único lugar que ele aparece. Então, o pessoal fez uma confusão, não concordo com essa classificação, não tem classificação técnica para isso. Mas é um erro que a gente está aí e a gente consegue evitar um problema desse, como o H-Offace Web, que tem mais de 600 mil substâncias aqui no banco de dados. Se você quiser conhecer mais sobre o H-Offace Web, aqui embaixo tem um link, veja os planos que mais adequam para você. E assim, aquele que faz mais sentido para você. Mas, de forma resumida, então, você já viu que quando eu falo de fumos de asfalto, eu não estou falando de benzeno, não. A parte de fração solúvel em benzeno, o que quer dizer ali em benzeno, a gente está abordando basicamente a questão do procedimento de análise dentro do laboratório. Ficou mais claro até agora? Ficou mais tranquilo? Você já está mais confiante e tudo mais para entender melhor esses agentes químicos? Espero que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, deixa seu like aqui se você gostou desse vídeo. Aperta esse botãozinho aí, esse joinha, esse coraçãozinho, que me ajuda muito. Então, clica aí e eu espero te ver no próximo vídeo. Ah, eu já ia me esquecendo, ó, se inscreve no canal e ativa o sininho aí, viu? Assim você recebe todos os conteúdos que a gente gera aqui para te ajudar a dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.